Boa noite, camaradas, meu nome é Caio Andrade, faço parte da Secretaria Nacional de Formação Política do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e daqui a pouco vou colocar aqui na tela dois convidados muito especiais para fazer essa conversa que a gente vem divulgando aí há mais de uma semana, a conversa com Zé Paulo Neto, a Jaqueline Botelho já está aqui também nos bastidores, preparou algumas perguntas por o Zé Paulo, que é professor emérito da UFRJ, autor de uma extensa obra e com destaque para a mais recente delas, que é Karl Marx, uma biografia, um sucesso aí da editora Boitempo e talvez uma das mais importantes biografias de Marx, não só do Brasil, mas do mundo todo. É um orgulho ter esse camarada como um amigo, militante nosso, lado a lado, nas fileiras do PCB. Antes de chamá-los aqui para a conversa, porém eu queria passar alguns recados, alguns avisos. O primeiro é que ainda hoje, no site da Fundação de Narco Reis, que é fdenarcoreis.org.br, nós vamos divulgar um link para pré-inscrições do curso O Poder Popular. O curso vai ser realizado no mês de março, às quintas-feiras, nesse mesmo horário. Serão quatro módulos e vocês poderão já ter acesso à programação e ao link da pré-inscrição. Ainda hoje, após aqui a nossa live, a gente já vai disponibilizar no site da Fundação de Narco Reis, repito, fdenarcoreis.org.br, para que possam participar conosco dessa atividade que faz parte do nosso Programa Nacional de Formação Política. Logo da nossa discussão, a gente também vai colocar no chat quem foi o padrinho ou madrinha contemplado, sorteado, nesse mês, com um livro da Fundação de Narco Reis. Essa é a primeira vez que nós vamos realizar esse sorteio. A gente começou a receber o apoio, o financiamento coletivo de patrocinadores, amigos, militantes da Fundação de Narco Reis e do PCB, no dia 1º de janeiro de 2021. E hoje, portanto, esses camaradas que vêm contribuindo vão concorrer a um sorteio que vai ser divulgado aqui, ao vivo, quem foi o contemplado, qual vai ser o resultado desse sorteio. Aproveitando que, quem ainda não é padrinho ou madrinha da Fundação, pode também, através do nosso site, do nosso Facebook, também temos página no Instagram, acessar o nosso padrinho.com.br de Narco Reis e fazer qualquer doação a partir de R$ 3,00, que é muito importante para poder manter e melhorar o nosso trabalho. Bom, para não me estender muito, eu vou deixar os outros recados para o meio ou para o final dessa conversa, porque agora eu já quero colocar aqui aqui na tela para vocês, os nossos convidados. A partir desse momento, aparece aí, ainda sem microfone, daqui a pouco eu vou abrir, a camarada. Cheiro, professor da Universidade Fluminense, e o camarada José Paulo Neto. Eu vou só pedir eles para darem uma breve saudação, um boa noite, para a gente fazer o teste aqui dos microfones, e na sequência a gente inicia o nosso bate-papo. Começando pela... Olá, muito boa noite a todos e todas. Saudação a todos. Me escutam? Acho que está bom o som, né? Bom, saudação, camaradas. Meu nome é Jaqueline Botelho, sou professora da Escola de Serviço Social da UFNiterói. Então, estamos aí testando o som, acho que está ok, né, Caio? Caio, acho que está com algum probleminha que está congelando a imagem, né? Voltou. Consegue nos ouvir, Caio? Deixa eu ver se eu consigo comunicar com ele aqui, de outra maneira. Caiu. Oi, estão me ouvindo, camaradas? Peço desculpas aqui pelo... Volta ao carro. Problemas técnicos de quem mora mal, mora na periferia e convive aí com infraestrutura precária, inclusive na parte da internet. Jaque, se você estiver me ouvindo, eu vou pedir você para começar a sua fala e o diálogo aí com o Zé Paulo. Minha internet está muito ruim. Sim. Bom, camaradas, meu nome é Jaqueline Botelho, eu sou professora da Escola de Serviço Social da UFNiterói, militante do PCB e o nosso entrevistado de hoje é José Paulo Neto, que é para nós uma grande referência de um marxista sem repouso. Eu, particularmente, tenho em você, Zé Paulo, um duplo e feliz encontro, tanto pela minha formação em serviço social, onde você é nossa leitura obrigatória, como eu conversava com você antes, e também como camaradas militantes que somos do mesmo partido político, o PCB. Então, é importante também destacar a sua atuação, Zé Paulo, como escritor e professor, sempre atento aos seus alunos. Eu também fiz aulas suas na UFRJ, então, aulas e seminários sempre lotados, estudantes com olhos vidrados, eu fui uma delas, admirar o conhecimento e brilho de um professor com grande empolgação e compromisso, vivacidade no que faz. Após a sua aposentadoria, José Paulo Neto continuou trabalhando como professor emérito da Escola de Serviço Social da UFRJ e construiu, em quase, talvez já formadas, cinco décadas, mais que isso, José Paulo vai falar daqui a pouco, de trabalho intelectual, uma obra que o coloca entre os mais respeitados e relevantes relevantes marxistas brasileiros do último terço do século XX aos nossos dias. Entre várias obras de Zé Paulo Neto, destacamos a mais recente, Karl Marx, uma biografia publicada pela Boitempo e que é leitura obrigatória nossa, para quem quer transformar a nossa realidade. Para essa entrevista, vamos abordar elementos da obra de Marx, destacando questões que o próprio Zé Paulo tem insistido em sua análise para pensarmos os desafios do tempo presente. Bom, na sua trajetória, e aí eu já vou começando aqui a nossa entrevista, a nossa conversa, vamos chamar assim, né, Zé Paulo? E aí, lhe perguntando, na sua trajetória intelectual e militante, Zé Paulo, gostaria que você falasse para a gente o que despertou o jovem de Zé Paulo Neto para a obra de Marx e quais foram os mergulhos necessários para você compreender a importância desse autor. E, para você destacar na sua fala, gostaria de saber, podemos dizer que José Paulo Neto tornou-se um militante organizado antes ou depois de ler Marx. Com a palavra, José Paulo Neto, muito obrigada por ter vindo, né, por estar aqui nesse momento, ainda que virtualmente, mas por garantir a possibilidade da gente ouvir você mais uma vez e beber desse conhecimento tão importante. Muito obrigado, Raquelina, eu agradeço as suas palavras, as do Caio, e eu é que tenho que agradecer, não vocês. Estão me ouvindo bem? Eu quero dizer que é um prazer conversar com os companheiros do meu partido, dizer que eu estou sempre à disposição, que hoje sou um professor aposentado, até pela idade, não é? E estou sempre disponível para a gente conversar sobre Marx e outros temas. Você me pergunta como é que eu entrei nessa história, não é? Então, eu vou lhe dizer, eu sou filho de uma família pequeno-burguesa tradicional, da pequena burguesia urbana tradicional, nasci em Juiz de Fora, não tenho culpa nenhuma disso, culpados são os meus pais, que já morreram, e nasci num bairro industrial. A época, Juiz de Fora, era uma cidade com forte componente operário. Eu nasci diante de uma fábrica, de uma indústria têxtil, e tive ao lado da minha casa uma torrefação de café. Então, a minha socialização primária, feita na família, eu não frequentei pré-escola, foi uma socialização, eu disse uma vez numa entrevista para o nosso querido Mauro Iasi, qual foi a música da minha infância. Eu dormia num quarto da parte da frente da casa, era uma casa muito modesta, e eu despertava pela manhã, por volta de seis e meia, com aquilo que foi a música da minha infância. O soar dos tamancos dos operários, homens e mulheres, que se dirigiam ao trabalho para a indústria têxtil na frente. Eu sempre brinco, a música da minha infância foi o barulho dos tamancos dos trabalhadores. Naquela época, o trabalhador não usava tênis nem sapato, usava aquele tamanco grosseiro, que é uma base de madeira tosca, com uma fita de curu-cru por cima. Depois eu entrei num colégio, que é um colégio muito tradicional de Minas, foi muito tradicional, o Instituto Gramberi, onde eu fiz toda a minha formação antes de ir para a faculdade. Um colégio metodista, americano, e lá eu aprendi muita coisa. Eu tive uma boa formação fundamental. Aprendi, sobretudo, a desconfiar do imperialismo. Não é? Isso eu aprendi lá. Bom, tive uma formação privilegiada. Meus pais não eram pessoas cultas, mas eram pessoas letradas. E, à época, eu nasci em 1947. Vocês estão falando com um velhinho de 73 anos. À época, nos anos 50, o que essa pequena burguesia pensava em acumular? Não havia como acumular dinheiro. Havia como investir na formação dos filhos. Então, eu tive uma formação fundamental, e depois também na faculdade, sem ter que trabalhar. Meus pais me propiciaram boa parte de uma razoável biblioteca que me acompanha até hoje. Comecei a ler. Na minha cidade, havia o Partido Comunista. meu pai era um conservador dos diabos. Era odenista e lacerdista. Curiosamente, a minha mãe, que tinha trabalhado de 1939 a 1945 num bar de ferrovia, aqui numa pequena estação da linha Auxiliar do Rio de Janeiro, num bar, o bar existe até hoje, e a estação ainda está lá, em Patido Alferes. A minha mãe se relacionou com ferroviários, que eram muito organizados. E ela participou da luta pela legalidade do Partido Comunista em 1945. E foi casar com um odenista. Imaginem. A minha casa era um centro de discussão política que não tinha fim. A minha mãe, com as suas ideias avançadas, trazia o meu pai um enorme conservador. Mas ambos, duas figuras maravilhosas. Na minha cidade, havia o Partido Comunista. Estava na ilegalidade, quando eu entrei na adolescência, mas não estava na clandestinidade. E havia o comunista oficial. Ele era o secretário político do partido, um barbeiro, já falecido, chamado Milton Fernandes, que curiosamente era amigo do meu pai, que era um conservador. O Milton Fernandes foi o fulano que pela primeira vez me cortou cabelo e foi meu barbeiro até a adolescência. Pois bem, em 1961, eu tinha 14 anos, o Milton Fernandes me deu uma edição da vitória pequenininha, de capinha verde, do manifesto do Partido Comunista. Eu já lia muito. Eu li o manifesto e... me converti em horas. Eu vou contar aqui uma coisa engraçada. Acho que nós vamos entrar depois em questões teóricas. Mas é sempre bom conhecer a rota de companheiros. Eu já tinha uma máquina de escrever que meu pai tinha me dado. E nessa época se usava muito papel carbono. Eu liguei para o trabalho do meu pai e pedi para ele me trazer. Logo que eu acabei de ler o manifesto, à tarde. Eu estudava pela manhã na escola. Eu acabei de ler o manifesto e pedi ao meu pai para me trazer uma caixa de carbono. Meu pai chegou à tarde, no início da noite, em casa. Me entregou a caixa de carbono. Nós jantamos. E eu fui para a máquina da tilografia. E comecei... Peguei quatro folhas de papel branco. Peguei três folhas de carbono. Pus. E comecei a copiar. Pelo manifesto do Partido Comunista. E fui até às dez horas da noite. E o meu pai, preocupado com o filho, que já devia estar dormindo, bateu na porta do meu quarto e perguntou, mas meu filho, o que você está fazendo? Eu disse ao meu pai, o Milton Fernandes me deu o livro que tem a solução para os problemas do mundo. e eu estou datilografando, porque eu vou levar uma cópia amanhã para os meus colegas lá no Grammar. O meu pai disse, eu posso ver que livro que é? Eu ia e peguei... Eu tenho até hoje... Hã? Minha biblioteca, às vezes, foi objeto de ação policial no passado. Mas isso eu recuperei. Eu tenho até hoje uma edição da Vitória, uma capinha verde do manifesto. E passei para o meu pai. O meu pai olhou e disse, ô meu filho, esse negócio aqui nunca deu certo no mundo. O Milton é um bom sujeito, mas é um equivocado. Agora, nós vamos fazer o seguinte, não tenha tanto trabalho. Eu te dou dinheiro, você amanhã vai lá no Milton, compra uns quatro ou cinco exemplares disso, que é mais fácil do que você estar perdendo o tempo datilografando. Eu estava datilografando porque eu achei que no manifesto do Partido Comunista estava a resolução dos problemas do mundo. Bom, eu acho que essa não é uma entrada muito feliz no marxismo, mas foi a que eu tive. A partir daí, eu me filiei num grupo que era, eu não sabia ainda, que era da JC, da Juventude Comunista. e em 1963, no dia 6 de janeiro, isso é uma data inesquecível, porque aí eu comecei a virar homem, comecei a virar gente. Eu tinha 15 anos, eu sou de novembro, tinha feito 15 anos. Em 62, em janeiro de 63, um estudante do Partido, chamado Roberto Rezende Guedes, depois ele tornou-se advogado, estava aqui no Rio, eu me reencontrei muitos anos depois com ele, me chamou para pertencer ao Partido Comunista. Eu quero dizer para vocês que foi uma maravilha. Eu ingressei no Partido Comunista, no dia 6 de janeiro, que foi um feriado, não é? em que ocorreu o plebiscito, presidencialismo ou parlamentarismo, promovido pelo governo Jango. Aí entrei para o partido, fiz aquelas coisas que vocês, eu acho que não fizeram, porque eu sou de um outro tempo, eu pichei parede, preguei cartaz, corri da polícia. Quero dizer que, a partir de 1963, quando eu me organizei no partido, eu sempre tive uma vida, eu fui um militante, eu diria disciplinado, só saí do partido, como dizia o Ivan Pinheiro, eu não saí do partido, foi o partido que saiu de mim, em 1992, naquele fatídico congresso, em que o partido se transforma em PPS, essa barriga de aluguel que anda por aí. Naquele momento, eu não me vinculei aos companheiros que reivindicaram e refundaram o PCB. Eu e mais um grupo de companheiros tínhamos uma proposta alternativa. Então, a partir de 92, janeiro de 92, salvo erro, eu não tive nenhuma militância política organizada até 18 anos depois, até 2010. Eu, evidentemente, estava doido para entrar no PCB, não é? Não tinha convite. Meu querido camarada Ivan Pinheiro me convidou e eu nem pestanejei, voltei 18 anos depois ao PCB, porque acho que o PCB é o meu lugar, não é? Pequeno, sem muita força, mas é o meu lugar, foi onde eu me formei. Quero dizer que o partido, nos anos 60, tinha uma política muito clara no domínio cultural e eu fui muito beneficiado por isso, não é? Eu tive acesso a livros, a literatura marxista, nem sempre é melhor, nem sempre é melhor. Lê muitos livros que eu recebi do partido para ler, eu me lembro de um, editado pela Vitória, ainda em 63, um calhamaço de 800 páginas que tinha o título, tem o título? Eu não tenho mais essa obra, essa a polícia levou e não devolveu. Fundamentos do Marxismo-Leninismo, uma obra coletiva redigida sob a orientação de Otto Kussinen, lá na União Soviética, que avançava um pouco os resultados do 20º e do 22º Congresso do Partido Comunista. Chamava-se Fundamentos do Marxismo-Leninismo. Quando eu estava namorando uma moça que tinha saído da Igreja Católica e estava entrando no movimento estudantil, a primeira coisa que eu fiz foi dar para ela o livro. Uns 20 dias depois, eu a procurei, foi até minha namorada de adolescência, e perguntei, escuta, fulana, você está lendo o livro? O que você está achando? Eu disse, olha, eu estou achando que o livro você deu para a pessoa errada. Eu disse, por quê? Porque eu saí de uma religião e não vou entrar em outra. Eu disse, ah, é? Eu acho que o livro está errado. O título devia ser diferente. Eu disse, qual que é? Isso devia ser a fundamentos do marxismo-leninismo. Porque esse negócio aí não é possível que se acredite nisso. Eu quero dizer para vocês que eu acreditava, não é? Então, a vida foi me ensinando, o partido me ensinou muito. Ser comunista, para mim, apesar dos constrangimentos que eu sofri, sendo, inclusive, obrigado ao exílio, o partido, para mim, nunca foi um sacrifício. Pelo contrário, foi a grande janela que me mostrou o mundo. E se eu voltei para o partido e me sinto hoje mais comunista do que nunca, embora a minha militância seja uma militância limitada pela minha idade, pelas minhas condições de saúde, eu quero dizer que o meu lugar é o PCB. Estando certo ou errado, e o PCB já errou no passado, mas acertou muito mais. E não está livre de errar no presente e no futuro. Mas é o meu lugar. É aí que eu me sinto bem, foi aí que eu me formei para a vida. Eu já entrei na universidade como um intelectual formado pelo PCB. A universidade me deu muito. Eu também espero ter dado os mais de 39 anos que eu trabalhei nas universidades. Eu espero ter dividido com os meus alunos, com os meus colegas, o pouco que eu sabia. Mas eu quero dizer que eu aprendi mesmo foi na luta política, foi no PCB. A minha dívida com o PCB é uma dívida irresgatável. sinto bem. Às vezes eu concordo com muita coisa, mas eu sou um velhinho disciplinado, vocês podem ter certeza. Não sei se isso ajuda. Bom, eu queria só dizer uma coisa, o Jaqueline. A gente entra num movimento socialista, revolucionário, a gente entra no Comunismo por três caminhos. Eu aprendi... Opa, tem uma mensagem do Mauro aí, que bom saber que ele está... Camarada Mauro. Depois eu escrevo para ele. Eu aprendi isso com o Jocondo Dias, que foi secretário-geral do PCB. A gente entra no Comunismo, porque uma vez perguntei para ele como é que é o meca central para o partido. Ele disse, olha, tem três formas de entrar para o movimento. A primeira forma é o estômago. Quem tem fome caminha para o Comunismo. A segunda forma é o coração. Quem quer justiça social também encontra no partido o seu lugar. E tem a terceira forma. A gente pode entrar também pela cabeça, estudando. Eu sempre fui sensível aos sofrimentos do povo, mas não entrei no partido pelo estômago. Eu sempre fui também sensível às questões da justiça social, mas não foi pelo coração que eu entrei no partido. Eu entrei no partido. Fiquei no partido. Me afastei do partido. Voltei para o partido. Por causa da cabeça. Sabe por quê? Porque o Marx, o Engels, os nossos clássicos, inclusive os clássicos brasileiros que a gente precisa de valorizar, eles são um convite a um pensamento. Pensar é a coisa mais maravilhosa que homens e mulheres podem aceder. Pensar é uma maravilha. sobretudo pensar com a própria cabeça. Mas você não pensa com a própria cabeça se não tiver insumos, se não tiver o aporte que vem de outras cabeças. Pensar, por mais algo individual que seja, é sempre um processo coletivo. Nós aprendemos com a experiência dos outros, com a experiência social, com a experiência histórica. Eu virei marxista por isso. Não sei se isso atende, ou Jaqueline, mas o meu caminho foi o caminho da cabeça. Obrigada, Zé Paulo. Muito importante a mediação da teoria revolucionária para uma ação revolucionária. Já disse o velho Lênin, que é tão pouco citado, que não há ação revolucionária sem teoria revolucionária. Exatamente. Hoje Lênin também completando 97 anos do falecimento do Lênin. Bom, Zé Paulo, acho que daqui a pouco a gente também vai voltar a falar do manifesto como obra, como escrito, que foi importante também para a nossa formação. E queria dialogar um pouquinho com você sobre o 18 do Mário. Você traz bastante reflexões sobre essa obra, inclusive em seminários, aulas, sempre palestras, textos. E queria refletir um pouquinho com você. no momento da crise social, de crise social não resolvida com a Revolução de 1848, Luiz Bonaparte, o mistificador, coloca-se como alternativa na França. Queria ver com você o que você acha da importância desse texto para o pesquisador que quer compreender as tendências e as contratendências da dinâmica das classes, na particularidade de sua formação sócio-histórica. Acho que é um início de conversa das obras do Marx importante e gostaria muito de eu lhe ouvir sobre isso. Ô, Jaqueline, eu estou convencido que o 18 de Brumário é um dos textos mais brilhantes que Marx escreveu. E devo dizer que esse juízo não é só meu. Eu revenho da bibliografia crítica, sobre Marx. Encontrei... Para escrever o livro, a biografia do Marx, eu não apenas relio praticamente o essencial do que ele escreveu, mas também eu procurei autores não marxistas. Note, não marxistas. Eu sempre brincava com os meus alunos que me procuravam me pedindo bibliografia marxista. Não me diria que eu podia, eu indicava a bibliografia. Mas eu me recordo que eu sempre fazia uma pergunta depois que conversávamos. Se escuta, que marxistas Marx leu? Essa é uma boa pergunta, não é? Acho que os jovens, especialmente os jovens que estão no movimento revolucionário, devem ler Marx e os marxistas. Perfeito. Mas devem se colocar essa pergunta. Que marxistas Marx leu? Com a exceção de Engels, Marx não leu marxista nenhum, não é? A gente precisa de ler não apenas Marx e os marxistas. A gente precisa estudar Marx e os marxistas e estudar o resto que existe. Quero lembrar um pensador extremamente conservador, um importante pensador social francês, que alguns consideram um dos maiores sociólogos franceses do século XX. Eu me refiro a Raymond d'Arron, que não tinha nenhuma simpatia pelo marxismo. Falando sobre o 18 Brumário, num curso que ele deu, o Arron disse, este é um texto genial. Realmente é um texto genial. E é um texto que eu chamaria de genial sob dois aspectos. Em primeiro lugar, é um texto onde o estilo literário de Marx refugie, está no seu esplendor. Eu quero dizer que eu não sou um germanista. Eu tive controle sobre o alemão e um controle tosco nos últimos anos. Então, eu não posso discutir a prosa germânica de Marx. Mas há inúmeros autores não marxistas que reconhecem que Marx foi, do ponto de vista literário, exemplar. No 18 Brumário, o estilo de Marx, o Marx literato, aparece em todo o seu fulgor. eu chamaria a primeira atenção para a beleza literária. É claro que você tem que trabalhar com boas traduções. Para a beleza literária do 18 Brumário. Mas o 18 Brumário não é brilhante, não é genial apenas pelo seu estilo. Ele é genial porque ele é uma das mais extraordinárias reportagens que alguém já escreveu. Vamos lembrar o que era o jornalismo nos anos 50 do século XIX. O jornalismo era, sobretudo, formativo. A imprensa informativa vai se desenvolver na segunda metade do século XIX. Marx escreve isso para ser publicado em uma revista nos Estados Unidos. Publicado, aliás, por um camarada de Marx, um alemão, Weidemeyer, que se exilou nos Estados Unidos e lá estava promovendo atividades editoriais. Então, Marx escreve entre dezembro de 1851, note a data, entre dezembro de 51 e fevereiro de 52, ele escreve as páginas que constituem o 18 de Brumário. Eu antes quero chamar a atenção aqui para o jovem leitor. Marx está escrevendo cerca de 50 anos depois da Revolução Francesa. A memória da Revolução Francesa Revolução de 1789 ainda estava muito viva. E este livro faz referências claras ao processo revolucionário de 1789. Não é por acaso que Marx usa a expressão, usa a nominação Brumário para designar o golpe de Estado do Luiz Bonaparte, que era Napoleão o Pequeno, não Napoleão o Grande, o que deu o golpe lá em 790 e qualquer coisa. Então, é preciso que o leitor leve em conta que para fruir da beleza e da importância do texto, ele tem que ter clareza de que Marx está escrevendo para quem tem a memória da Revolução Francesa, da Grande Revolução Burguesa de 1789. O Marx escreve isso em dois meses. Na verdade, o golpe do Luiz Bonaparte é em dezembro de 51. Mas ele vai consolidar e vai transformar esse golpe na restauração imperial um ano depois, em dezembro de 52. Pois bem, Marx escreve entre dezembro de 51 e janeiro, fevereiro de 52 e já antecipa aquilo que vai acontecer em dezembro de 52, a restauração monárquica. Esse texto, esse ensaio do Marx é brilhante do ponto de vista, primeiro, da análise. Ele faz uma análise da estrutura de classes da sociedade burguesa entre final de 48 e início dos anos 50. Para quem acha que Marx trabalhou com o binarismo de burguesia, proletariado, esse ensaio é terrível, porque ele identifica uma estrutura com cinco classes na França. É uma análise, nós lembramos há pouco, Jaqueline, de Lênin, não é? Para Lênin, o que era o marxismo? Ele disse muito rapidamente, o marxismo é a análise concreta de situações concretas. Eis o que Marx faz no XVIII Brumário. A conjuntura histórica concreta da França na abertura dos anos 50, na sequência da derrota da Revolução de 48, essa conjuntura é objeto de uma rigorosa análise da estrutura de classes da França, da diferenciação das classes sociais francesas, da identificação dos seus objetivos políticos. Ao fazer essa análise, Marx mostra que se chegou a uma situação em que nenhuma das classes enquanto tais tinha condições de fundar uma hegemonia capaz de legitimar um poder político. É nesse quadro que um como é que eu vou dizer para ser educado, um quadrilheiro, uma figura desqualificada, de classé, como Luiz Napoleão, encontra condições de tomar o poder. Então, Marx faz aí uma análise que é, primeiro, uma análise de natureza econômica e social, a estrutura econômica da França. Segundo, ele faz uma análise da natureza do poder político. Ele vai trabalhar com a ideia do Estado, que já está adiantada lá no Manifesto do Partido Comunista, do Estado como um comitê executivo dos interesses coletivos da burguesia. só que ele afina essa análise, só que ele mostra, por exemplo, o papel da burocracia, da burocracia civil e militar nesse processo. Ou seja, você tem aí, de maneira exemplar, eu não gosto de usar a palavra paradigmática, eu prefiro usar de maneira exemplar e emblemática de como se faz análise de conjuntura, tratando de tendências, não apenas de efetividade, não apenas da factualidade bruta, da qual Marx parte para identificar tendências. E, precisamente por isso, ele pode antecipar um desfecho que só se daria anos depois. ele vai dizer, notem, em princípios de 52, que se Luís Napoleão jogasse sobre os ombros o manto imperial, o busto do grande Napoleão, que estava lá na estátua, ia ruir. Foi exatamente isso que aconteceu. Depois da aventura da restauração de Luís Napoleão, que durou 18 anos, de 52 até a guerra franco-plussiana. A monarquia virou farinha, pó, subnitrato de espirro com a derrota de Napoleão em 1870. Então, você tem aí o que eu chamo de uma análise emblemática de uma conjuntura política específica. eu recomendo essa obra, que é uma obra, insisto, do ponto de vista literário, exemplar, como também exemplar enquanto análise concreta de uma situação concreta. esse pequeno livro, um panfleto, uma brochurazinha, é extraordinário. É uma boa entrada na obra de Marx. Por que é uma boa entrada? Porque ela não é doutrinária. Marx não discorre sobre o seu método de análise. ele aplica o seu método de análise. É um texto genial. É um texto genial. Zé Paulo, e aí acho que você trouxe análise concreta de situações concretas, o que é fundamental. E aproveitando esse gancho para pensar os nossos desafios aqui da nossa particularidade sócio-histórica brasileira, considerando o contexto de obscurantismo de ideias que nós estamos vivenciando, o que você considera relevante ressaltar sobre a contribuição do materialismo histórico para a análise da realidade atual e organização dos trabalhadores? Você estava falando aí de um certo sujeito na realidade francesa desqualificado e declassé. Eu também aqui lembrei de um certo sujeito que chega à presidência da República em 2018 no Brasil. Enfim, nós temos muitos desafios, claro, considerando a particularidade sócio-histórica em que vivemos. Então, queria te ouvir um pouquinho. Zé Paulo, posso só interromper um minuto? Claro. Antes de você responder, enquanto você toma seu cafezinho, eu vou pedir desculpas ao pessoal que está assistindo a gente, porque no início a gente teve aqui problemas técnicos, a minha internet oscilou, a qualidade da conexão aqui é muito ruim, a periferia, então desculpe a todos e todas. E, enquanto o Zé Paulo se prepara para responder mais uma excelente questão da camarada Jaqueline Botelho, eu queria fazer o que eu não pude fazer no início devido a esse problema técnico. quero agradecer a presença, a participação desses dois camaradas, eu estou tendo a honra de compartilhar a tela nesse momento, compartilhar esse espaço ainda que virtual, agradecer muito a Jaque por ter preparado as perguntas, por estar participando aqui com a gente, agradecer muito o Zé Paulo por ter aceitado de pronto esse convite, depois de inúmeras entrevistas que ele já concedeu sobre esse assunto e daqui a pouco quero avisar para o pessoal que a gente vai anunciar o vencedor do sorteio. A gente já fez o sorteio aqui entre os assinantes, entre os padrinhos e madrinhas da Fundação de Narco Reis e daqui a pouco a gente vai anunciar ao vivo. Antes disso, eu quero só acrescentar um agradecimento que é ao professor Denis de Moraes. Não sei se ele está nos assistindo, mas, de qualquer forma, quero publicamente aqui agradecer muito ao professor Denis de Moraes por ter feito uma generosa doação de livros de sua autoria para o acervo da Fundação de Narco Reis. Eu vou aqui ler, inclusive, quais são os títulos. Prestes, Lutas e Autocríticas, O Velho Graça, uma biografia de Graciliano Ramos, O Rebelde do Traço, A Vida de Enfio. São livros que, em breve, vão estar disponíveis na vitrine comunista para que todos e todas possam adquirir. um agradecimento especial aqui também ao professor Denis de Moraes e ainda nessa linha dos agradecimentos, o Zé Paulo, além de agradecer por ele estar participando aqui, eu não sei se todos sabem, nem sei se poderia falar isso aqui ao vivo, mas ao vivo tem essas coisas, tem improviso, então eu vou falar depois que tinha problema a gente se vê internamente. que o Zé Paulo ele dedicou parte dos direitos autorais do seu, da sua biografia de Marx, Karl Marx, uma biografia para o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e para o seu partido, o Partido Comunista Brasileiro. Então, a gente já fez esse agradecimento ao camarada, mas eu quero também registrar aqui ao vivo em nome do Comitê Central o nosso agradecimento por esse gesto que é um exemplo para a intelectualidade brasileira da capacidade do Zé Paulo de, sem perder a objetividade, o rigor teórico, sem perder nenhuma qualidade de um grande pensador, revelar também o seu firme compromisso político e mostrar aqui que tem partido, não só na sua trajetória, não só nos seus posicionamentos, na sua disciplina, que ele chamou atenção aqui no início, mas também em atitudes como essa vinculada a esse livro. Então, quem comprar o livro do Zé Paulo deve saber também que estará contribuindo com o MST e com o PCB através desse gesto generoso do nosso camarada, a quem eu já devolvo a palavra para que volte na resposta da pergunta deixada anteriormente pela Jaque. Um abraço aí a todos e desculpe mais uma vez pela fala inicial. Obrigada, eu vou pedir licença para fazer duas observações. A primeira não tem nenhum segredo quanto aos direitos autorais. Todo mundo sabe que eu sou um apoiante do MST, que eu creio que é o mais importante movimento social brasileiro, pelo qual eu tenho um imenso respeito, uma enorme admiração e sempre que posso contribuir em atividades de formação dos companheiros do MST, eu sempre estou presente. Era obrigação minha, porque também o MST me ajudou a compreender politicamente um bocado de coisas que eu não compreendia, que eu destinasse, não é uma parte, viu, Caio, é 50% dos direitos autorais para o MST. e os outros 50% são para o PCB, por razões óbvias, que eu não preciso de falar. Mas eu queria também falar um instante sobre Denis de Moraes. Denis de Moraes faz a orelha do livro, da biografia do Marx. Eu quero dizer que eu tenho por Denis, além de um enorme afeto, um enorme afeto, daquelas amizades, a gente não convive muito, porque ele está lá nos Friburgo da vida, não sei se está lá, mas quero dizer que o Denis foi assim, amizade à primeira vista quando eu o conheci há alguns anos atrás. Então, em primeiro lugar, tem um elemento afetivo muito forte. Mas isso não é importante que eu tenho para dizer do Denis. Eu tenho para o Denis uma enorme admiração e respeito intelectuais. Denis é um extraordinário biógrafo. Ele não é um biógrafo. Ele é um extraordinário biógrafo. O trabalho dele sobre Graciliano Ramos é exemplar. O trabalho dele sobre Enfio é excelente. O trabalho dele com relação a Prestes é também excelente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente esquece que o Denis é um importante teórico da comunicação social. Professor de um importante curso de jornalismo de comunicação social que é o da Universidade Federal Fluminense o Denis é um respeitadíssimo teórico da comunicação. Eu costumo dizer que de comunicação não entendo nada. Mas no Brasil e no exterior eu já tive demonstrações de pessoas que nem sabem que eu conheço o Denis. demonstrações da respeitabilidade e da credibilidade acadêmica do Denis como estudioso da comunicação social. Acho importante registrar isso porque se ele estiver ouvindo melhor se ele não estiver eu estou dedurando o Denis. Ele tem o projeto de escrever um texto sobre Sartre. quando ele me falou recentemente disso eu respondi imediatamente entusiasmado primeiro porque Sartre é um grande pensador foi um grande pensador mas eu digo é lamentavelmente Sartre é hoje muito pouco lembrado entre os nossos camaradas do PCB quem lembra bem de Sartre é Mauro Iasi que já entrou aí Mauro tem uma visão sobre Sartre que é muito interessante eu não sei o que o Denis vai escrever sobre Sartre não tenho ideia do que ele vai fazer mas quero dizer para ele que eu já aguardo com ansiedade o material que ele vai produzir então não posso deixar de dizer que Denis é para mim um exemplo intelectual bom vamos agora voltar para a questão que foi posta pela minha camarada eu costumo dizer que o Brasil ainda hoje é para nós uma esfinge e que nos diz decifra-me ou devorte há uma teoria do Brasil ou melhor há teorias do Brasil que foram construídas ao longo do século XX algumas mais eu diria mais substantivas mais substanciais que outras algumas produzidas por marxistas de diferentes matizes penso por exemplo na revolução burguesa no Brasil do professor Florestan Fernandes penso na obra que me parece muito esquecida por nossos camaradas do general Nelson Werneck Sodré que foi fundamental na minha formação penso na obra de Caio Prado Júnior isso para falar dos nossos autores clássicos mas autores não marxistas que também contribuíram efetivamente na tentativa de decifrar essa esfinge que nos põe o problema decifra-me ou devora-te ou devora-te eu estou convencido que nos últimos especialmente nos últimos 50 anos e a universidade brasileira naqueles seus nichos mais avançados contribuiu muito e vem contribuindo muito para a nossa compreensão do Brasil eu diria que as novas gerações acadêmicas exercícios dos últimos 50 anos na sua diversidade com presença marxista ou não com presença marxista ou não tem contribuído com uma massa crítica eu diria muito significativa sobre a nossa formação histórica sobre a nossa economia contemporânea sobre a a nossa crise que parece cronificada não é social e sobre alternativas eu diria que nunca se estudou tanto o Brasil quanto nos últimos anos entretanto nós não temos ainda eu diria uma panorâmica sintética da nossa realidade então quem quiser pesquisar o Brasil e estudar o Brasil contemporâneo certamente tem pela frente um campo de pesquisa extremamente eu diria promissor e desafiante e desafiante pela complexidade própria da nossa particularidade histórica mas também porque o material disponível é imenso isso vai demandar trabalhos coletivos se eu tivesse que responder assim al tiro a questão que me foi posta eu diria que sem a contribuição marxista do século 20 e daquela que está em emergência nas duas décadas do presente século nós não vamos entender nada do Brasil mas quero insistir que outras abordagens muitas delas até colidentes com a tradição marxista até colidentes com a tradição marxista precisam ser examinadas estou convencido que a gente ainda tem muito por conhecer o Brasil e quando eu digo isso eu estou preocupado com as análises de conjuntura do agora do agora em 2018 num curso que eu dei em Minas eu fiz uma análise prospectiva da conjuntura brasileira eu quero dizer que os fundamentos dos quais eu me apoiei me pareciam muito sólidos mas a diagnose que eu fiz também me parecia eu só falo aquilo em que eu creio de que eu estou convicto teoricamente mas o meu prognóstico foi um erro fundamental eu não podia supor até porque nunca trabalhei o papel das mídias sociais eu não podia supor que o resultado eleitoral de 2018 seria o que tivemos fiz questão de depois procurar os meus alunos e dizer olha o meu prognóstico mostrou-se furado na história por que que eu dou esse exemplo pessoal porque é muito difícil hoje você estabelecer os cenários possíveis da evolução da conjuntura brasileira muito difícil eu tenho acompanhado os debates eu li outro dia um artigo muito interessante do professor José Luiz Fiore fazendo um balanço dos dois últimos anos um artigo eu diria provocativo instigante e há muitos materiais circulando por aí nós precisamos nos apropriar disso agora estou convencido vou voltar a dizer se a gente não acertar na análise dessa conjuntura nós vamos errar nas posições políticas que assumirmos nos próximos dois anos é preciso compreender o que está se passando aí e compreender em profundidade não ficar com os fenômenos de superfície buscar os interesses de classe em confronto os interesses de extratos de classe em confronto e sobretudo procurar entender o que se passa com a massa trabalhadora brasileira e em essência se passa com um núcleo duro do proletariado brasileiro eu li umas estatísticas aí nesse período que eu trabalhei nessa biografia do Marx eu quero dizer para vocês que eu me absorvi inteiramente nelas mas eu vi uns dados aí sobre a indústria se eu estiver dizendo besteira aqui por favor o Caio que me corrija nós tínhamos até o final dos anos 90 cerca de 50 mil metalúrgicos no Rio de Janeiro com uma forte demanda da indústria naval parece que hoje isso evaporou veja o impacto que essa crise dos anos 10 e 20 agravados agora nos dois últimos anos 3, 4 últimos anos como é que essa crise feriu profundamente aquele que para nós é o sujeito essencial de qualquer grande transformação estrutural no Brasil que é o núcleo duro do proletariado mas estão acontecendo coisas novas uns dois meses atrás nós vimos aqui no Rio de Janeiro e não só no Rio de Janeiro mobilização de motoboy esses rapazes que estão aí pedalando bicicletas andando em motos para fazer entrega de pizza notem há fenômenos que estão efervescentes são fenômenos que chegam a epiderme da sociedade brasileira nós precisamos aprofundar esses estudos nós temos estudiosos marxistas e não marxistas que estão de olho nisso nós precisamos nós precisamos operar a síntese desse tipo de investigação não sei se isso ajuda Jaqueline a responder há uma coisa que para mim me parece muito clara nós dispomos hoje eu disse isso há algum tempo atrás e fui muito maltratado por alguns amigos meus eu não acho que o nosso déficit para intervir na sociedade brasileira hoje eu disse isso há uns 5 anos atrás escrevi sobre isso que o nosso déficit seja teórico nós temos uma massa de análises nós temos uma massa crítica que nos permite avançar minimamente eu acho que o nosso déficit está em outro lugar é um déficit organizacional é de como organizar os trabalhadores eu creio isso é uma visão muito pessoal posso estar equivocado que devemos investir na pesquisa teórica devemos investir em como procurar desvendar a esfinge histórica brasileira agora isso não é o suficiente nem é o bastante nem é neste momento e posso dizer que não estou livre de erros o essencial agora é outra coisa o essencial agora é ativar a mobilização organizada das camadas trabalhadoras acho que aí é que como dizia o professor Floresta Fernandes tal buzilhas da questão e pra isso a gente precisa de se mexer não é? vocês já observaram só uma coisa antes de avançar como é que da mesma maneira que a pandemia opera e conspira contra a massa trabalhadora brasileira eu digo contra a massa embora ela atinja o conjunto da população mas é rico entra em hospital pega jatinho lá em Manaus e vai se tratar em São Paulo isso nós sabemos agora é a massa trabalhadora que está em grande parte no desemprego é essa que paga o pato não é? então a epidemia o vírus tem ele não é seletivo mas ele acaba rebatendo diferencialmente nessa estrutura social que temos que é muito diversificada agora além disso ele impede a mobilização dos trabalhadores como é que você vai fazer mobilização respeitando o confinamento note como é que o vírus conspira contra nós não é? Oi Jaqueline Zé Paulo e acho que é importante você lembrar isso pra gente da questão do déficit organizacional e pra gente também pensar como que a extrema direita tem chegado aí com ações violentas e aí daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o Estado né? a forma como a classe dominante chega com violência junto à classe trabalhadora tanto com coerção quanto com a política social extremamente fragilizada né? a gente vai falar daqui a pouco sobre isso focalizada etc e acho que é importante você tocou aí num ponto né? a classe trabalhadora paga o pato e quando a gente fala sobre isso a gente chega também na população negra que é aquela que mais morre inclusive tanto por coerção tanto por esse controle do Estado né? sobre a classe trabalhadora que mais atinge a população negra quanto por condições sanitárias a gente está acompanhando aí a alta taxa de letalidade da população negra em relação ao Covid e aproveito esse gancho para fazer a pergunta seguinte há uma forte tendência anti-marxista e anti-comunista em andamento né? que não reconhece a importância da categoria classe social para análise da realidade em que vivemos sobre o modo de produção capitalista o combate ao racismo aparece como uma pauta necessária para o combate ao capitalismo na medida em que o racismo naturaliza as desigualdades sociais né? o racismo com isso não pode ser interpretado assim pensamos como mau comportamento de indivíduos que precisam ser educados precisariam ser educados mas como parte da estratégia de dominação das classes dominantes e aí eu pediria Zé Paulo que você comentasse um pouco sobre os riscos de uma luta anti-racista que se diz anti-marxista e anti-comunista acho que esse é um desafio do tempo presente foram muitas lutas anti-racistas nas ruas mas nós identificamos né? como comunistas também comprometidos com a transformação social conseguimos identificar a presença de um certo anti-racismo de mercado né? então queria que você comentasse um pouquinho sobre esses desafios olha em primeiro lugar eu quero dizer pra você eu não sou um homem viajado pelo mundo eu não conheço a América do Norte não conheço a África nem a Ásia né? conheço de experiência direta a América Latina a Europa Ocidental e Central e também o que havia de asiático no que era a antiga União Soviética agora eu quero dizer que eu conheço poucos países poucos onde o racismo é tão arraigado eu não sei se 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 pode falar de racismo estrutural ou sistêmico eu não sou especialista nisso mas onde o racismo é tão arraigado tem raízes tão profundas quanto no Brasil a sociedade brasileira eu estou falando da sociedade brasileira é profundamente racista ela é profundamente racista e agora eu estou pensando no racismo dirigido contra o negro contra a figura do negro a gente sabe que há vetores históricos estruturais que levam a isso quatro séculos de escravidão não são pouca coisa o valor trabalho numa sociedade escravista não existe trabalho é coisa de negro ou seja de escravo quem tem mão branca e fina esse está livre do trabalho trabalho é realmente maldição é penitência isso é muito forte na sociedade brasileira quero lembrar que o Brasil é dos últimos estados autônomos do mundo que aboliu a escravatura e aboliu a escravatura fazendo o que com os seus negros com os seus escravos não lhes dando absolutamente nada o senhor está livre a partir de agora e daí não tem terra para explorar não tem instrumentos para explorar não tem nada uma abolição a princesa Isabel foi realmente generosíssima veja só eu acho que esse é um elemento que é fundante do racismo brasileiro mas é evidente Jaqueline que há dimensões culturais incidentes sobre o fenômeno do racismo mas em alguma página do Mariátegui do José Carlos Mariátegui eu li não me lembro em que página que eu li que ele diz o seguinte quando a gente quiser não resolver um problema social é transformá-lo em problema cultural quando se transforma um problema social numa questão cultural pode ficar tranquila pode ficar tranquila que ele não vai ser resolvido eu estou chamando a atenção para isso porque eu estou convencido que sem a categoria classe social como instrumento heurístico como instrumento de análise qualquer luta antirracista qualquer é facilmente neutralizável é facilmente recuperável não sei se estou sendo claro um outro problema para o qual eu não tenho solução não tenho experiência não tenho background para poder falar com responsabilidade como é que se pode transformar a categoria classe social num instrumento heurístico para a gente lutar contra o racismo eu acho que há exemplos no mundo eu quero lembrar que nos Estados Unidos o débil partido comunista sempre esteve à frente nas lutas antirracistas eu não sei como eles operavam teoricamente isso agora o que eu sei é que é ao mesmo tempo patético e preocupante ver a revista ela vocês e provavelmente a maioria dos nossos companheiros companheiros que estão assistindo essa transmissão não devem conhecer a revista ela a revista ela circula aos domingos na edição do jornal The Globe perdão O Globo o jornal aqui da família Marinho durante os meses de novembro dezembro e janeiro a exploração da negritude na revista ela foi exemplar de repente parece que as negras mas também os negros são o protótipo da beleza brasileira tão perfeitamente integrados eu estou citando o exemplo da revista ela porque eu acho que isso me chamou a atenção eu sou obrigado a ler jornal inclusive brasileiro o que vocês acham que eu leio aqui no Rio de Janeiro como é que faz eu abria The Globe aos domingos e tinha uma lindíssima negra na capa o que eu quero dizer com isso quando você não tem como instrumento analítico para compreender o racismo e para instrumentalizar as lutas efetivas lutas antirracistas quando você não tem a categoria classe social essa luta é facilmente incorporável se eu transformo a luta contra o racismo numa luta que é uma demanda apenas cultural e eu acho que isso não vale apenas para o debate do racismo vale também para os importantes debates das questões de gênero se você não é capaz de abandonar o terreno da corporativização das lutas os resultados delas serão muito serão muito débeis isso não quer dizer que eles não tenham algum impacto tem mas são muito débeis agora eu quero dizer o seguinte não é nova uma uma desqualificação do marxismo como teoria e instrumento de análise eu que sou velho já vi várias vagas não é vários enterros e marx vários enterros do marxismo agora note o que é novo hoje não é esse sentimento anti-marxista ou essa sensibilidade anti-marxista o que me parece novo hoje é que você tem uma revivescência do racismo da xenofobia do que há de pior com o substrato do fascismo em várias partes do mundo isso é um fenômeno internacional nós vimos isso aí no dia 6 de janeiro nos Estados Unidos onde é que isso leva não é aquilo foi um trailer do que pode acontecer aqui no Brasil daqui a dois anos é um mero trailer a luta contra isso tem que ser uma uma luta que se trava também no terreno da batalha das ideias mas não pode ficar restrita a esse campo aí trata-se de concretas correlações de forças sociais não sei se isso ajuda o Jaqueline é muito pouco eu passei a ser muito modesto nas minhas nos meus receituários à medida que fiquei mais velho eu quero dizer o seguinte mais uma vez para fechar isso qualquer corporativização de uma demanda social legítima seja ela de etnia seja ela de gênero de qualquer tipo conduz sempre a possibilidade de incorporação dessa demanda demanda num quadro de opressão de exploração e de alienação exatamente e nos leva também a um certo relativismo que a gente vai comentar daqui a pouco querendo ouvir daqui a pouco as suas análises críticas sobre as teorias pós-modernas bom falando um pouco agora sobre o próprio manifesto comunista que a gente já comentou pela influência que ele teve na sua trajetória mas olhando para os seus elementos teóricos ele é um documento teórico político brilhante muito lembrado e que traz grandes contribuições às nossas lutas porém como você mesmo Zé Paulo tem nos ensinado ele não deve ser interpretado como um manual de como fazer a revolução certo você tem sinalizado inclusive que o manifesto tem elementos de continuidade dentro de uma certa tradição e forma e elementos de ruptura que trazem uma clara perspectiva de classe e acabamos de falar da importância dessa perspectiva há nele portanto uma análise da história da sociedade burguesa mostrando as suas contradições e aí Zé Paulo quais elementos podemos identificar como marcadores da grandeza do manifesto ainda que haja limites pelo distanciamento temporal que estamos em relação ao período em que ele foi escrito apesar desse distanciamento quais os marcadores dessa grandeza você traria para a gente um amigo meu já falecido foi reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro Aloysio Teixeira costumava quando a gente acho que vimos inúmeras discussões ao longo dos anos sobre marxismo sobre o manifesto sobre as obras do Marx etc e Aloysio que era um marxista extremamente inteligente me convidou um dia para fazer uma palestra sobre o manifesto lá nos anos 98 150 anos do manifesto e me convidou para fazer uma palestra num grupo de estudos que ele tinha lá na universidade eu aí fiz a palestra achei que estava abafando percebe achei que eu estava dizendo coisas maravilhosas aí os alunos intervieram falaram lá discutimos e o Aloysio calado na hora de fechar o encontro o Aloysio disse coisas fantásticas e disse uma que eu não me esqueci ele disse ô Zé Paulo você insistiu muito no caráter científico do manifesto mas eu quero dizer que o manifesto é para mim também uma peça de ficção científica como como Aloysio disse é era preciso ser um ficcionista para escrever em 1848 aquilo que o Marx e o Engels escreveram porque ali não está uma descrição da sociedade burguesa em 1848 como você mostrou na sua palestra então a descrição da sociedade burguesa do nosso tempo eu nunca tinha pensado nisso ou seja o manifesto é marcado por ter sido escrito em 1848 claro não é? claro você não vai encontrar no manifesto nenhum apontamento que nos traga para a sociedade do capitalismo chamado financiarizado o manifesto tem um limite a meu juízo é a única coisa daquela ficção que não se realizou se vocês bem se recordam o manifesto a certa altura diz olha uma vantagem da sociedade burguesa é que ela simplificou os antagonismos de classe botou de um lado a burguesia e o proletariado simplificou os antagonismos de classe acho que esse é o ponto em que hoje o manifesto já não dá mais conta do recado aquela descrição da sociedade burguesa que é a descrição da nossa sociedade hoje mas onde é que ela não dá conta ela não dá conta com essa ideia de que simplificou os antagonismos de classe é evidente que as lutas de classe estão polarizadas hoje como em 1848 por um polo burguês e um polo proletário ou se vocês quiserem pelo polo do capital e pelo polo do trabalho mas as transformações ocorrentes na organização social burguesa tornaram extremamente diferenciadas tornaram extremamente complexas as relações não apenas entre as classes mas intraclasses eu creio que essa é uma questão teórica extremamente importante e que tem incidências claramente políticas mas deixa eu te dizer quando o muro caiu lá em novembro de 89 eu sempre brinco porque eu acho que ele caiu pro lado errado caiu em cima de mim ele devia ter caído pro outro lado mas quando o muro caiu um bocado de revolucionários revolucionários sérios honestos entraram em perplexidade ficaram perplexos o que fazer? eu quero dizer que eu nunca tive nenhuma dúvida do que fazer porque eu pego lá a última página do manifesto do partido comunista e leio o seguinte qual que é a posição dos comunistas? primeiro primeiro lutar pela unidade das forças democráticas sempre segundo segundo apoiar todos aqueles movimentos anticapitalistas que não estejam voltados pro passado terceiro colocar como prioridade das lutas a questão da propriedade tem isso que tá lá do que que me cabe hoje aqui no recreio dos bandeirantes velho cansado doente primeiro tratar de lutar pela unidade das forças democráticas não dá pra gente se dividir divisão pra nós é derrota eu queria deixar isso bem claro toda vez que as forças democráticas se dividiram elas foram derrotadas segundo eu tenho que apoiar todos os movimentos anticapitalistas que não sejam voltados pro passado tem uma perspectiva do futuro porque o meu entusiasmo apaixonado pelo MST e terceiro eu tenho que colocar sempre no debate a questão da propriedade eu tenho que dizer que no Brasil penso que isso é absolutamente importante não há nenhuma política nenhuma política que queira combater a desigualdade se ela não combater a concentração da renda e não há nenhuma política séria contra a concentração da renda se ela não colocar em questão o problema da concentração da propriedade no Brasil toda eleição todo o debate político da direita da direita lascada mas da direita letrada porque existe a direita letrada até são não pensem que a direita são apenas os representantes mais descarados do racismo e do fascismo você tem uma direita letrada da direita letrada a ultra outríssima esquerda todo mundo quer distribuir renda é preciso diminuir as desigualdades do Brasil essas iniquidades mas quem é que fala na concentração da propriedade quem não falar que é preciso bater de frente com a concentração da propriedade no Brasil está ou enganado ou enganando e é dessa concentração da propriedade que deriva a concentração do poder político concentração do poder político na sociedade brasileira é uma coisa impressionante se não bater nesses três níveis não tem política social redistributiva que resolva coisa coisa nenhuma nem fome zero nem bolsa família nem o que vier por aí o senhor não tem clareza quanto a isso não sei se e não é à toa né Zé Paula que a violência no campo é gravíssima acho que quem quem acha que a violência está só na cidade que o campo é aquele mar de roda romântico eu disse aqui que o racismo brasileiro não é é algo o racismo na sociedade brasileira é algo que me assombra agora a violência da sociedade brasileira violência dela não é é uma violência transversal não é supra regional supra regional eu saí agora antes de estar aqui com vocês para dar a volta com o meu cachorro porque eu tenho um cachorro não é claro é um cachorro marxista leninista passei aqui no quarteirão e tem aqui agora no recreio um negócio chamado segurança presente uns policiais terceirizados ou não que andam em motocicleta vinha um negro na calçada oposta isso se passou não sei que horas são agora uma hora e pouco ali na rua o avenida Jarbas de Carvalho que é aquela avenida que circunda o parque Chico Mendes eu ia com a minha companheira e o meu cachorro na calçada do lado de cá e do lado de lá vinha um negro jovem magrinho vestido tão somente com uma bermuda o cara vinha andando pela rua vinham dois motociclistas nessa segurança presente o que você acha que se passou eles pararam pararam e começaram a revistar o negro o negro estava de bermuda o cara não tinha nada tinha nada nas ruas nada ele foi apalpado e depois mandaram circular o que que é isso isso é racismo mas isso é violência isso é violência o cara não morreu não como é que é isso isso acontece aqui no recreio no campo acontece com a emboscada com a queima da casa com a ameaça aqui na favela favela não é comunidade não pode mais falar favela eu gosto dessa terminologia eu dava uma aula lá no UFRJ eu sempre trabalhei na graduação na próxima e na graduação eu queria estar nos primeiros períodos e se eu tenho algum orgulho na vida eu tenho poucos orgulhos muito poucos foi de ter sido um bom professor e acho que um bom professor não tem que estar na pós não tem que estar nos primeiros períodos da faculdade dava aula no noturno e estava falando sobre com a os nossos direitos explicando lá aquele negócio do macho direito civil direito político direito social e dei uma aula esplendorosa e tinha uma moça negra na minha frente que prestava muita atenção com os olhos vivos depois que eu acabei de falar e dizendo ninguém pode entrar na tua casa depois que o sol se põe ninguém pode entrar na tua casa antes que o sol se levante isso é universal depois que eu acabei de falar isso ela olhou pra mim e disse afesso lá onde eu moro não é assim não isso não é universal eu parei ela era muito engraçada era muito bonita e tinha um jeito muito muito coquete de falar lá onde eu moro não é assim não lá duas horas da manhã a polícia mete o pé na porta entra e bate na gente isso corta a sociedade brasileira na casa do Crivella eles entram só depois das seis horas da manhã nossa sociedade é substantivamente racista substantivamente contra pobre ela não gosta de pobre ela não quer ver pobre tem uma palavra pra isso apoderofobia é não gostar de pobre não quer ver pobre vocês acham que isso se resolve no curso de uma geração? não sei se há revolucionários nos assistindo espero que sim a mudança revolucionária aqui será um largo processo largo com conflitos duros será um largo processo não será coisa pra ser resolvida no curso de uma geração aliás no mundo tem sido assim não é só aqui agora aqui eu não sei se você leram um livro devem ter lido um livro muito interessante do professor Robson a era dos extremos um dos últimos livros dele foi publicado nos anos 90 então ele está falando sobre desigualdade e injustiça social está dando lá detalhes e aí ele interrompe o parágrafo e diz assim no Brasil esse monumento da injustiça social é isso que nós somos nós somos um monumento da injustiça social que evidentemente é a aparência imediata de fenômenos mais fundos não é? é óbvio eu não estou convencido deixa eu brincar com vocês dizendo o seguinte vocês sabem quando eu comprei uma casa que é a única que eu tenho é onde eu moro de onde eu estou falando eu comprei essa casa quando eu tinha 48 anos aliás comprei em sociedade eu e o dono do banco Itaú doutor Olavo Setúbal nós fomos sócios por 15 anos tínhamos metade dessa casa depois que eu paguei 180 prestações eu virei o proprietário sabe por que que eu só aos 48 anos comprei uma casa? porque até os 30 anos 35 eu estava convencido que quando eu ficasse velho o proletariado brasileiro estaria no poder e me garantiria um teto não era bem assim como é que o Marx fala de revolução social? vocês se lembram? como dirigente político e o manifesto que foi o que ocasionou a questão posta pela Jaqueline o manifesto é um documento teórico mas ele é um documento também de convocação política o dirigente político não lidera com dúvidas ele tem que liderar com convicções imagine se lá em meados dos anos 50 um advogado que estava ali no México alugou uma lancha e ele mais meia dúzia de companheiros resolveram atravessar cruzar o mar das Antilhas a portar em Cumba e subir para a serra imagine que na hora de entrar no barco ele dissesse olha meus companheiros a gente não sabe se vai chegar lá a gente não sabe se as tropas do Batista estarão lá nos esperando a gente não sabe se a gente vai conseguir ir para a serra maestra a gente não sabe se os camponeses vão nos apoiar ninguém entrar no barco com ele ele disse assim que nós vamos atravessar vamos subir e vamos ganhar o manifesto é um documento teórico e político enquanto documento político ele está convocando para a ação ele está dizendo proletário vocês não tem nada a perder os seus grilhões um tratado e nos unir agora quando o Marx está escrevendo uma obra científica estrito senso pense na obra de 59 para a crítica da economia política ele caracteriza uma época de revolução social ele diz o seguinte olha quando as forças produtivas entram em contradição com as relações sociais vigentes abre-se uma época de revolução social revolução social é um fenômeno epocal experiência soviética foi clara quanto a isso foram anos algumas gerações resultou não é num colapso primeiro que ela era localizada e foi insulada e foi sabotada o tempo todo mas a revolução social que vai vai botar o capitalismo no museu das antiguidades da humanidade essa revolução é compreende toda uma larga época histórica Zé Paulo escuta ô Jaqueline você conversa de verbo tem que ser conversa aí da juventude como é essa é importante fundamental tudo que você está trazendo para a gente Zé Paulo então assim a partir do que você trouxe a gente tem aí a nitidez do quanto que é importante a gente aliar a luta anticapitalista e luta antirracista tal como você comentava anteriormente racismo é violência justamente não pode ser reduzido a preconceito essa tendência foi muito levada como estratégia pelas elites dominantes como o comportamento dos indivíduos mal educados e aí acho que você inclusive nas suas respostas nos seus comentários você já trouxe até um pouco do que seria a próxima questão que são os elementos onde a gente poderia relacionar o comportamento desse estado violento na realidade brasileira o estado brasileiro extremamente violento Otaviani vai falar sobre esse estado sobre as origens agrárias do estado brasileiro caracterizando esse estado e você vai trazer justamente como que a gente relaciona o comportamento desse estado com o atual patamar da luta de classes acho que você foi trazendo aí a questão da fascistização se quiser depois comentar mais um pouquinho na próxima questão que eu vou trazer fica à vontade e aí a gente avança porque você Zé Paulo é um professor que nos lembra sempre da importância da leitura e do estudo eu lembro inclusive que assistiu uma aula sua onde você perguntava começava perguntando pra gente se a gente tinha lido jornal naquele dia eu achei fantástico a sua provocação estamos vivendo um tempo em que o atual estágio de desenvolvimento do capitalismo traz consigo a crítica às metanarrativas com posição da pressa no pensar das respostas rápidas alheiradas e do relativismo nas interpretações do real como você avalia a influência do pensamento pós-moderno nessas interpretações e quais as formas de enfrentá-lo o Jaqueline eu vou aqui me remeter a Marx porque eu acho que Marx ajuda a gente a entender esses fenômenos aos quais você está servindo um prefácio lá o pós-fácio do Capital no livro Marx diz o seguinte a economia política clássica descobriu elementos fundamentais da ordem do capital enquanto a luta de classes ele está falando sobre a Inglaterra enquanto a luta de classes entre burguesia e proletariado esteve latente não era um fenômeno que rompia na vida social a economia política clássica foi ciência claro que com supostos não é metodológicos filosóficos filosóficos problemáticos mas o que interessava a um pensador como Smith Adam Smith era conhecer a realidade era para isso que ele estava pesquisando mesma coisa com Ricardo eu lembro que Ricardo morre em 1823 a primeira crise econômica da nova ordem econômica é Claude em 1825 mas ela ainda é uma crise muito muito inglesa mas a partir daí ela vai marcar com seus ciclos periódicos toda a dinâmica do capitalismo e é o período em que a luta de classes entre proletariado e burguesia aflora a epiderme da sociedade burguesa olha a partir daí a economia muda vem um período em que o papel do economista não é mais encontrar elementos da verdade ele se torna ele usa um termo traduzido ao português fortíssimo se tornam psicofantas se tornam mercenários que tem que embelezar enfeitar e falsificar a realidade a partir de 1830 surge um período de decadência ele está se referindo a economia política um pensador húngaro marxista comunista que foi o Kati vai extrair daí um conceito que é o conceito de decadência ideológica ele vai encontrar isso no Marx mas ele vai trabalhar isso eu diria que as mudanças sofridas na dinâmica capitalista experimentadas pela dinâmica capitalista de 1970 pra frente aquilo que o Mandel vai chamar de capitalismo tardio embora ele remonte ao período um pouco anterior que eu chamo de tarde do capitalismo que é o período que nós estamos vivendo hoje ele acarretou uma degradação ideológica nunca vista nunca vista você encontra isso na literatura você encontra isso na economia você encontra isso na história você encontra isso em todas as expressões ideais note que eu não estou falando ideológica ideais espirituais marxista fala em expressão espiritual fala assim o real não é apenas o material empírico se você pega a cultura da sociedade burguesa nesse sentido de expressão ideal dos anos 70 pra frente ela tá pejada tá prime de um de um caráter decadentista de decadência de escapar da realidade ou de falsificar a realidade é um ponto tal que era inimaginável pelos pensadores clássicos do século XIX não só marxistas na política isso é de uma evidência assombrosa é de uma evidência assombrosa com se mente atenção não é como se engana é como se engana-se aos outros mentira esse fenômeno das chamadas fake news o que é que isso é mentira isso é uma expressão de deformação intencional do real mas não é só na política que isso ocorre na política que isso ocorre de um jeito assombroso assombroso eu ouvia ontem parte do discurso do presidente eleito dos Estados Unidos o discurso de posse chamou muita atenção que ele diz que ele se propõe a lutar olha que coisa engraçada pela democracia e pela verdade pela verdade porque você teve um falsificador durante quatro anos da Casa Branca nós chegamos a esse ponto para não dar exemplos cada um sítio que estão ocorrendo esta semana entretanto algumas ciências melhor algumas disciplinas científicas foram profundamente atingidas por essa decadência ideológica chama atenção para duas delas é só olhar o que se ensina hoje nas faculdades e não é apenas nas faculdades brasileiras esse fenômeno é um fenômeno mundial a primeira disciplina a ser atingida foi a história é muito difícil você encontrar na formação do jovem historiador eu quero me referir aqui a média que equivale a mediocratização do ensino universitário isso não é só no Brasil não quero dar exemplos do Brasil encontro com jovens historiadores e pergunto você leu Caio Prado Júlio aí eu li alguns capítulos para não ficar a noite dos marxistas você leu Sérgio Buarque de Holanda foi lá leu a obra do Sérgio Buarque aí eu li alguns capítulos os cursos universitários são dados em cima de em geral atenção quero declarar que onde ainda há vida inteligente no Brasil e onde se pesquisa é na universidade pública e em poucas universidades pouquíssimas universidades comunitárias não é agora a média do ensino é de uma pobreza cultural que decadência ideológica é também palperismo cultural não é é de uma pobreza assustadora a história foi profundamente atingida violentada você tem no Brasil alguns jovens historiadores de esquerda naturalmente que estão se confrontando com essas tendências a outra disciplina que foi brutalmente atingida foi a economia o que se ensina de economia economista hoje é o padrão Guedes é esse padrão que está aí é operador de bolsa é cara que compra e vende ação faz corretagem de ação especula com a ação que acha que aquela forma de dinheiro transformantes em dinheiro que o mais é D D linha aquilo é real pelo dia descobrem que vai tudo pelo ralo mas até aí já enricaram e palperizaram muitos uma das características dessa decadência não é apenas a a desnaturação não é a liquidação das verdades aliás nada é mais desqualificado hoje que a verdade não é quais verdades a minha verdade a verdade deixou de ser algo objetivo verificável na prática sócio-histórica passou a ser hipóteses passou a ser mas não se trata apenas da pura falsificação um dos traços clássicos da decadência que nós estamos vivendo é a semiologização da realidade a realidade perde a sua efetividade ela passa a ser representação ela passa a ser e daí eu chamá-la semiologização ela passa a ser uma questão de significados você atribui significados alternativos é um sujeito que atribui significados a processualidade real esse é o passo direto para o relativismo e aqui a gente tem que tomar muito cuidado o que qualquer concepção séria de história admite é o condicionamento histórico do nosso conhecimento isso significa o que? que o nosso conhecimento da história social e também da história da natureza esse nosso conhecimento não é acabado não é concluso ele é sempre retificável revisável criticável ampliável ele tem que sempre estar submetido a verificação da prática social certo? isso significa que o nosso conhecimento é historicamente condicionado ele não é nunca um conhecimento absoluto ele é sempre um conhecimento que está em processo isso é reconhecer note o condicionamento histórico do conhecimento é conhecer note o âmbito relativo daquilo que conhecemos outra coisa é o relativismo teórico é de sinalizar que qualquer formulação científica tem ganhos e perdas e elas se equivalem porque são incapazes de dar conta da processualidade real hoje o que impera nas ciências sociais e humanas como expressão desse quadro de decadência ideológica é o mais lascado mais aberto mais confessável relativismo a síntese disso tudo é o chamado pensamento pós-moderno não há um pensamento pós-moderno não há uma teoria pós-moderno há teorias pós-modernas há pensamentos pós-modernos mas o que os marca é claramente claramente o relativismo parece até que agora os pós-modernos estão ficando não estão saindo de moda ainda isso é uma moda não é mas eles estão começando a ter dificuldades você conhece alguma economia pós-moderna e complicado não é tão simples assim lembre-se do Alain Sokal que escreveu aquele artigo dos anos 90 falando uma física pós-moderna e depois brincou e disse isso aí é uma pura mistificação eu estou convencido que as teorias pós-modernas são expressões ou de deformação ou de fuga na realidade e é eu acho que não é muito difícil não é ver que isso aí é coisa mesmo intelectual que está isolada em universidade não é eu não conheço ninguém que esteja comendo a representação do pão ou a imagem do pão para comer precisa ter aquela coisa material ali o trigo transformado eu acho que tirante a especulação acadêmica isso só faz sucesso com pessoas que não tem problemas materiais isso é muito resultado note da divisão sociotécnica do trabalho intelectuais que acreditam que o mundo é composto por ideias conhecem o mundo pelas pesquisas dos editais do CNPq e pela vida acadêmica e por free shopping do aeroporto fica muito difícil você lidar com a realidade imagina eu quero eu quero se sou eu que atribuo o sentido à realidade eu vou jantar uma noite dessas no fazão e a hora que o cara trouxe a conta eu vou tirar uma nota de 10 reais e dizer isso aqui paga mas como mas eu atribuo o valor aqui e por aí afora isso não é uma coisa séria agora veja agora veja uma coisa que eu acho que nós temos que estar atentos muitas questões muitas questões que alguns teóricos pós-modernos colocam elas precisam ser respondidas o problema não está nas questões que eles levantam o problema está nas respostas que eles dão eu quero te dizer eu quero te dizer que eu ainda continuo lendo os pós-modernos mas eu quero te dizer que a minha paciência está se esgotando um pouco porque eles se repetem muito é muita repetição o que porta são as representações do real são as imagens do real são os sentidos atribuídos ao real essa coisa para quem almoça janta sem problemas não é uma coisa complicada agora para o cara que recolhe aqui na avenida onde eu moro as latinhas de cerveja e leva lá para vender por um centavo cada uma a pós-modernidade diz pouco total acordo com você Zé Paulo a gente vai agora para pergunta de encerramento na verdade da nossa conversa aqui gostaria que o Zé Paulo Neto meu Deus do céu meu Deus do céu estou olhando aqui porque tem um reloginho ali no computador eu queria pedir desculpa aos nossos ouvintes videntes sei lá o que a gente falou que a gente ia adorar ouvir tanto nossa senhora antes de entrar ao vivo aqui nos bastidores a gente conversava sobre essa questão do tempo e você ponderou que dificilmente as pessoas prestariam atenção por mais de uma hora seguida pois bem eu tive o cuidado de monitorar aqui pela plataforma da transmissão como é que está a nossa audiência eu queria informar a você a camarada Jack e a todos que estão nos assistindo que a audiência se manteve absolutamente fiel do início até agora a gente está indo para duas horas já de conversa ao vivo e nós continuamos com mais de 400 pessoas nos assistindo simultaneamente fora aqueles e aquelas que depois vão assistir ainda a esse programa que ficará gravado e disponível aqui no canal do Jornal O Poder Popular no YouTube no canal da Fundação de Narco Reis no YouTube e também na nossa página no Facebook eu aproveito para pedir a todos e todas que ainda não curtiram se inscreveram nas nossas redes sociais que aproveitem e também ajudem a divulgar daqui a pouquinho no final eu vou dizer quem foi a vencedora já estou revelando aqui que foi uma camarada vencedora aí do sorteio entre os padrinhos e madrinhas da Fundação de Narco Reis e vou passar para a Jaque fazer a nossa pergunta aí de encerramento José Paulo a gente gostaria que o José Paulo Neto educador deixasse um recado para os jovens intelectuais e militantes que querem estudar a obra de Marx para entender a realidade em que vivem um recado final para a gente e gostaria já de agradecer muitíssimo eu quero só dizer para você obrigada pela sua participação quero dizer para o Caio quero dizer para você Jaqueline que eu tenho que agradecer essa chance de conversar com vocês sendo ouvido por tantos companheiros camaradas pessoas eu que agradeço essa chance segundo primeiro não basta só pensar a gente tem que agir eu sempre tive muito boa relação com jovens com jovens estudantes porque nunca falei exatamente aquilo que eles queriam ouvir há uma universidade onde os estudantes me homenagearam colocando o meu nome no centro acadêmico deles eu fiquei muito feliz com isso e aí perguntei a um dos dirigentes estudantis desse centro acadêmico que eu quero dizer não era camarada de partido era de um outro grupo político vocês botaram o meu nome aí tem tanta gente mais importante porque professor o senhor nunca enganou a gente o senhor sempre brigou com a gente por que eu estou falando isso? porque eu sempre procurei no limite das minhas possibilidades sempre estar ligado a uma prática social qualquer eu aprendi isso foi o partido que me ensinou não adianta pensar só a gente tem que pensar e fazer na medida do possível as vezes é possível outras vezes o possível é muito pouco o importante é a gente não é a gente não ficar fechado no mundo do pensamento a teoria a teoria sem a prática ela é ela é impotente ela é impotente mas a prática sem teoria é cega então o que eu devo dizer para os meus camaradas jovens eu devo dizer que ao longo da minha vida e o que eu vou falar aqui não é original estou plagiando o Lucate que escreveu isso em algum lugar o que eu tentei fazer aí a partir dos meus 50 anos dando as minhas aulas escrevendo os meus artiguinhos os meus livros é nesses tempos tão confusos tão difíceis tão complicados eu tentei e tento ser uma ponte entre esse presente difícil e o futuro onde eu aposto no socialismo e aposto que fora do socialismo só tem a barbárie não tem outra coisa mas quero dizer que o socialismo isso pode ser complicado o que eu vou dizer aqui mas eu tenho a responsabilidade do que eu digo o socialismo não é uma necessidade ele é uma necessidade para os trabalhadores mas não são só os trabalhadores compõem a sociedade o socialismo é uma possibilidade e é uma possibilidade que para se realizar demanda uma teoria adequada e uma prática que alimente essa teoria mas ao mesmo tempo que seja orientada pela teoria eu vou recordar aqui Jaqueline e talvez isso possa parecer muito pouco depois de insistir na importância da intervenção prático-política dos homens e das mulheres mas eu vou lembrar aqui um exemplo eu acho que a história do nosso movimento é uma história muito rica não é uma história só bonita não ela teve erros ela cometeu crimes e nós precisamos de conhecer esses erros de analisar esses crimes para não repetir nem os erros nem os crimes mas eu acho que a nossa história é muito rica eu gosto muito de biografias meu pai dizia quem aprende com a cabeça quem aprende com os outros quem aprende com a cabeça dos outros é barbeiro meu pai estava enganado a gente aprende com a cabeça dos outros eu li numa biografia do Lênin que é um personagem que eu acho que a gente devia tentar para ele não escolher pedaços dele mas a compreensão para acompanhar o processo inteiro Lênin foi a uma universidade no meio da guerra civil que foi uma barbaridade e uns estudantes lá perguntaram a ele o que eles iam fazer aí o Lênin respondeu vocês tem que fazer três coisas vocês tem que primeiro estudar segundo vocês tem que estudar e terceiro vocês tem que estudar um diabo do nosso tempo faz parte desse tempo de degradação e de decadência ideológica é aquilo que o professor Robson chamava chamava não é de presentismo só interessa o presente não a gente tem que tratar de buscar a história e a cultura passados do nosso movimento da nossa história e no caso dos brasileiros do partido brasileiro e de uma maneira generosa aberta querendo compreender antes de dar lições antes de dar lições eu acho essa lição do Lênin que tinha autoridade para dar lição muito boa o que você quer que eu diga para os meus companheiros jovens dizer o seguinte a minha posição é muito confortável não sei quantos anos mais eu vou viver o que eu tinha que fazer o essencial já está feito bem ou mal mas já está feito agora vocês não vocês têm largas avenidas a percorrer largas para fazê-lo bem estudem estudem e estudem deixa eu só dizer uma coisa para vocês o Lênin só parou de estudar quando os repetidos acidentes cardiovasculares o impediram de fazê-lo estudou a vida inteira estudou a vida inteira Marx estudou comprovadamente até o final de 1882 quero dizer para vocês que ele morre em março de 83 o Engels que morreu dia 5 de agosto de 1895 escreveu pesquisou até março de 95 e manteve a sua correspondência inclusive política até julho até o mês antes de morrer quero dizer o seguinte vida fácil procura virar pós-modernos digam que os paradigmas teóricos estão colapsados agora se vocês quiserem está no partido certo com a cabeça boa tem que estudar estudar muito e também fazer muito é isso Jaqueline eu quero só dizer o seguinte eu sou muito otimista sou otimista eu não sou otimista para depois da manhã às oito e meia eu já disse aqui evolução social é um processo epocal mas se a gente não começa agora não vai ter época nenhuma da revolução social mas eu sou muito otimista eu acho que a humanidade não vai afundar na barbárie do mesmo jeito que boi vai para o matadouro a humanidade já teve as beiras da barbárie eu na verdade sou mesmo meu velho professor metido é escritor quero terminar então contando colocando para vocês a seguinte pergunta imagine que nós três vivêssemos aqui no Rio de Janeiro em 1941 o PCB estava quase destruído quase destruído Prestes estava na cadeia a mulher dele foi entregue a Gestapo para ser assassinada Filito Miller era o homem que mandava aqui no Distrito Federal a Península Ibérica já estava inteiramente fascistizada Portugal e Espanha o resto da Europa continental estava sob as botas do fascismo aqui impera o Estado novo como é que vocês se sentiriam aqui no Rio de Janeiro o fascismo e maré mutante os torcionários do Filinto Miller Alina Menina Henrique Valadares prédio da Polícia Central arrancando as unhas dos revolucionários como é que a gente e olhando lá para a Europa então aí veio a vitória em Stalingrado aí o exército vermelho avança para o oeste e apesar de todos os filmes americanos é um soldado soviético que mete uma bandeira vermelha em cima do Reich está a 8 de maio a rendição é integral quem diria hein é preciso olhar a história com esses olhos é isso Jaqueline Caio Obrigada camarada várias pessoas comentando aqui que estão emocionadas eu quero voltar a dizer quero voltar a dizer que agradece sou eu não vocês eu é que agradeço muitas mensagens aqui saudando essa conversa histórica do camarada José Paulo Neto aqui nos canais ligados ao PCB aqui na nossa tela o Pedro Paulo excelente live emocionante inspiradora viva José Paulo Neto e a fundação de Narco Reis viva o partidão o Guilherme de Rocamora expressa aqui a sua emoção escreveu que está emocionado demais ele não foi o único que confessou aqui ter sido levado às lágrimas a partir das palavras do nosso camarada professor José Paulo o camarada Rico Costa do comitê central do PCB escreve aqui uma mensagem salve Zé Paulo salve o PCB é impossível acabar com partidão e muitas outras mensagens aqui no nosso chat que está bombando nesse momento antes da live eu estava preocupado de dar errado porque competimos com nada menos do que o jogo do Flamengo aliás parece que ganhou parece ou ganhou mesmo estava 2 a 0 a última vez que eu olhei só o partidão só o partidão me faz não ver o jogo do Flamengo agora a gente marcou há muito tempo e não conferimos com a tabela do campeonato brasileiro já está agendado há muito tempo né mas não prejudicou aqui a nossa audiência pelo contrário acho que enquanto eu falava aqui ocorreram até alguns fogos aqui ao fundo que se confundiram com os gols do Flamengo e com as palavras aqui do nosso querido camarada eu queria informar que a vencedora do sorteio dos Padrinhos e Madrinhas da Fundação Dinaco Reis é a companheira Márcia Donzelli que vai receber na sua casa é um livro do acervo da Fundação Dinaco Reis nós vamos dar a ela a oportunidade de escolher a gente vai entrar em contato ela vai poder escolher um dos livros da vitrine comunista mas para isso Márcia você precisa entrar lá no padrim.com.br barra F Dinaco Reis fazer o seu login e atualizar o seu endereço que está faltando para a gente poder enviar para a sua casa então quem conhece a Márcia ajuda a lembrá-la de preencher o seu cadastro no padrim.com.br para que ela possa receber em casa eu também não posso deixar de agradecer a toda a equipe da Fundação Dinaco Reis que trabalhou nos bastidores para organizar essa atividade e que está agora nesse momento contribuindo aí na parte técnica do evento na divulgação um grande abraço obrigado aos camaradas mais uma vez agradecer a Jaque pelas brilhantes perguntas aliás reconhecidas aqui também no chat todos os comentários elogiaram a camarada que se preparou bastante para poder conduzir aqui essa conversa essa entrevista e dizer para Jaque para o Zé Paulo para outros que nos acompanharam aqui ao vivo que eu não vejo a hora da gente estar vacinado devidamente imunizado para poder se reencontrar pessoalmente se abraçar mas a gente sabe que com esse governo não podemos alimentar muito otimismo e ainda por cima quem está fora do grupo de risco ou que não mora com pessoas do grupo de risco ainda deve estar preparada inclusive para participar de algumas mobilizações como vai ocorrer agora no dia 23 nesse caso vai ser uma carreata que a ideia é evitar justamente o contato físico entre as pessoas aglomeração então o que os movimentos populares a frente Brasil popular a frente povo sem medo e fórum por direitos e liberdades encontraram aí junto com ativistas espontâneos foi essa solução intermediária de fazer uma carreata eu por exemplo não tenho carro fica difícil né participar mas aqueles que puderem no dia 23 às 10 horas na avenida presente Vargas justamente para exigir o fora Bolsonaro Mourão vacinação já para todos em defesa do SUS camaradas um grande abraço a vocês ainda virtualmente por hora mas muito ansioso para que a gente se encontre pessoalmente e possa ter atividades como essa também né olhando olho no olho por hora o que a gente pode é nesse formato virtual foi maravilhoso né o tempo voou como é sempre né em todas as palestras aulas que tem a presença do Zé Paulo e a gente já pode colocar aqui ao vivo que esse ano certamente teremos outros encontros com a participação do camarada que já se colocou à disposição para nos ajudar nas atividades de formação política do PCB e certamente a gente vai aproveitar né essa disponibilidade do camarada em outras ocasiões um grande abraço a todos e todas vou encerrando por aqui até a próxima a próxima